Filhinhos, as leituras de hoje nos mostram a relação que existe entre ortodoxia e ortopraxis, falando no português inteligível. A relação que existe entre a verdade que a gente acredita e a maneira como a gente vive. Vocês vejam só, no evangelho de hoje, o prólogo do evangelho de São João, São João nos fala que Deus se manifesta nas nossas obras quando estas obras são iluminadas pela luz da verdade. A relação entre verdade e obras. Mas mais ainda, na primeira leitura de hoje, quando o anjo liberta os apóstolos, ele não manda os apóstolos irem no templo para anunciar a palavra. Mais do que isso, o anjo pede para que eles anunciem um modo de viver. A minha fé, a fé católica, ela só é de verdade causa de salvação se eu vivo conforme eu acredito. Pensem comigo. O que adiantaria eu acreditar piamente na vivência da pureza, da castidade? Mas depois no WhatsApp ficar mandando vídeo pornográfico para os outros? Ter sempre piadas sujas na boca? Me vestir de uma maneira imodéstia? Ter sempre duplo sentido em tudo que eu falo? Imagine só eu desejar que na minha paróquia a missa seja sempre bem celebrada, os cantos litúrgicos sejam sempre muito bonitos, mas eu mesmo não ter coragem de pegar uma vassoura. Serve no fritar dos ovos? Eu me dizer a favor da vida? Falar de famílias numerosas? Mas depois quando eu chego na esquina e o mendigo me pede dinheiro, eu falo que ele é vagabundo, eu digo que eu já pago meus impostos e que isso não tem absolutamente nada a ver comigo. Se não há uma correspondência entre o que eu vivo e o que eu creio, a minha fé, ela quase é uma doença, é quase uma esquizofrenia, é patológico. E eu digo mais, se há uma incoerência profunda entre fé e vida, e aqui eu estou falando de verdade de uma incoerência profunda, eu não estou falando dos erros e das quedas que todos nós estamos sujeitos. Mas se há uma dicotomia entre o que eu acredito e o que eu vivo, tão certo quanto dois e dois são quatro, com o tempo eu perco a minha fé. Se a minha fé não ilumina a minha vida, a minha vida vai escurecer a minha fé. Então, além de acreditar nas verdades reveladas, procuremos também ter uma vida concreta de acordo com aquilo que acreditamos. Porque essa é a fé que salva, a relação entre verdade e vida. Que Deus nos ajude então a sermos coerentes no dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.